Música 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 Não gosta de perguntar, né? Eu não esperava a resposta dele, não Até eu perguntei pra ela Você viu eu falando Você quer comprar alguma mulher? Você precisa de algum papel? Aí eu falei Aí eu falei Eu falei Eu posso Mas precisa fazer ofício alguma coisa? Só que quando É tarde Quatro horas E a noite ele me respondeu Música Rua São Paulo E aí mano Tô aqui na rua São Paulo Aqui não tem asfalto, não tem calçada Mas tem esgoto Tem iluminação pública Tem poste, tem tudo Só não tem A prefeitura Como não tem a prefeitura Eu vou até mostrar aqui O pessoal aqui ó Olha só as pessoas que tá vendo Vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo aqui agora Na rua São Paulo Fica aí Olha só lá embaixo ó Aqui não tem prefeitura, não é isso? Olha lá embaixo O caminhão subindo ó Aquele é caminhão da Limpub Olha a prefeitura ali ó Se tem prefeitura Cadê a porcaria do asfalto prefeitura? Tá? Isso aqui já tem um ofício completo da rua E inclusive lá embaixo da rua dos amigos Vamos esperar aquele caminhão subir Pra ver se trabalha aqui Até ele passar aqui ó Quer falar uma coisa Bruno? Sobre isso aí Bruno? É... Pelo que eu entendi É que eu tô conversando com o amigo Wagner daqui É... Há anos eles estão sofrendo fazendo solicitação Pra mim o asfalto aqui nunca chega É... Inclusive tem rede de esgoto Tem tudo aqui ó Só que eles pagam esgoto Só que a coleta dessas casas desse lado aqui Né Wagner? É coletada na parte de baixo Vamos acompanhar aqui ó A dificuldade que o caminhão tem aí Pra poder subir a rua E isso é em dia seco tá? Em dia de chuva é bem pior Tá lá o caminhão vindo Estamos aguardando ele passar por aqui Ou seja, como é que não tem asfalto mas tem a pessoa da limpeza urbana aqui? Hum... Tá lá Olha o caminhão ali em baixo Hum... Então... Pera aí 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 vez por todas. Depende de você mudar o cenário de onde você mora. Pela proteção da fé, pela força da lei. Legenda por Sônia Ruberti